Boa tarde você que acompanha aqui no canal vocês estão bom pessoal pessoal vamos passar aqui vídeo só aqui passando por dentro aqui de Cataguases fiz um vídeo esses dias aí mas desde lá de Leopoldina não dessa vez é só aqui passando por dentro de Cataguases e eu pedi que os amigos inscritos que acompanha que conhece aqui que mora aqui em Cataguases se era esse trecho mesmo e me respondendo que é mesmo né é eu achei assim bem assim complicado passar aqui questão de caminhões né então máximo de cuidado é bem lugares bem apertado para passar né e eles falaram não é aí mesmo pode continuar aqui aí mesmo então então vamos passar aqui comigo Cataguases Minas Gerais tá bom tô indo ali para Mirai então o vídeo é só aqui no perito urbano aqui da cidade de Cataguases abraços amigo aí que acompanha aqui na cidade de Cataguases tá hoje hoje é quarta-feira tá dia 22 de novembro de 23 agora 14 horas mais 47 minutinhos vamos passar aqui por dentro de Cataguases quando nós sair lá na e no sentido vira aí que meu foco final lá em Mirai lá na força em Mirai aí aí eu finalizo o vídeo ok então vamos passar comigo aqui dentro dos domínio do município de Cataguases aqui em Minas Gerais beleza meu amigo do Valino Ramos sempre acompanha aqui o canal abraço para você viu vamos passar aqui em Cataguases aqui em Cataguases Minas Gerais oh meu Cleicinho é lá de Itabanhaninha Sergipe vamos que vamos aqui passar aqui na cidade de Cataguases é Cleicinho filho Valentim oh Valentim é esposo Janiele abraço família vamos aqui para um vídeo aí um vídeo curto né vídeo curto aqui mas é os amigos aí de Cataguases que eu peguei informar mensagem né é a mensagem é no vídeo passado daqui abraço para vocês e muita gente aí que é aqui de Cataguases que respondeu a mensagem que mora em São Paulo Curitiba é Rio Grande do Sul Espírito Santo que é daqui de Cataguases beleza é falando em Cataguases abraço aí a a doutora doutora Paula Abrita é Paula Abrita é Paula Abrita é dentista né tava no consultório dela foi lá fazer se não me engano foi restauração né conversa vai conversa vem né descobri que ela era natural daqui de Cataguases é tá lá em Linhares lá no Espírito Santo morando lá e trabalhando Paula Abrita doutora abraço viu aqui na sua cidade aqui ó Cataguases pois é pessoal vocês vão ver aí sei que não viu o vídeo passado ou não conhece Cataguases vão ver como é que é apertadinho aqui assim é igual cinturinha aí é cinto na cintura de peão é o meu pai vai para um carro aí para a cidade para a entrada da da cidade né é que ele falou pedindo informação é só para você ver caminhoneiro vai chegou na cidade parou e quando você vê um monte de folha na mão dele você pode saber que é pedir informação tá ele tá ali vai pedir informação essa empresa aqui você pode me informar onde é aqui enfim esse dia tava em Linhares andando bicicleta né minha terra lá tá bicicleta fazendo um exercício né aí caminhoneiro com placa de Jundiaí e ele parou olhando olhando já comecei a ficar de olho nele daqui a pouco quando ele manetou que meteu a mão nas folhas eu cheguei ó meu irmão boa tarde de longe né falei que era caminhoneiro também aí perguntei ele você precisa de alguma informação é onde é o supermercado hiper casa grande falei irmão me acompanha da de bicicleta me acompanha e levei lá na doca ô rapaz gente boa demais que a gente sabe dificuldade pessoal eu sou do 3 sabe uma dificuldade que é você não na cidade primeira vez não saber você cheio de entrega cliente cobrando outro cliente posterior o outro que você vai entregar já cadê você então a gente sabe da correria né é uma correria enfim então a gente sabe procura o máximo possível tá ajudando né beleza então passando aqui em cataguase essas outras histórias aí do trecho aí é meu querido Omar Ferreira volta e vamos aqui lá de Itabatã na Bahia sempre ligadinho aqui no canal ô rapaz bom bora que bora Fernando Fernandes de São Mateus Espírito Santo passar aqui cataguases bora bora ô rapaz né só no cataguase você que não conhece hein é grande tá cataguases é grande tá vendo aqui ó carro tá estacionado é eu que vou invadir lá na mão para continuar então quem tem que parar é eu tá tem essas dúvidas é carro já estacionado eu tô aqui tá vindo aqui quem tem que parar claro que existe bom senso né mas é claro eu que vou invadir a pessoa tá passando lá na faixa dela certinho tem impedimento lá se a minha tem é eu que tenho que parar e esperar ali para lá para poder jogar para lá beleza é claro consenso conta muito nessa situação aí ok então pessoal ó aqui ó significa que é para andar devagar hein eu achei interessante que eu não passei aqui eu falei gente é aqui mesmo tava fazendo a primeira vez que eu passei aqui eu passei fazendo vídeo gente aqui mesmo perguntar os amigos aqui se é que mesmo porque é bastante apertado né nem apertadinho mesmo passar aqui dois caminhos aqui tem sim dificuldades né passar mais devagarzinho consegue chegar lá última vez que eu passei aqui pessoal eu passei aqui era cinco e meia da tarde cinco e meia é foi até no dia que eu eu fiz o vídeo da 116 até lá passando por é mãe o assunto ali na MG 711 e eu não vi aqui ali em ir aí depois nem segmento né então quando eu passei 5 e meia não deu para descarregar eles carregaram na madrugada que 24 horas aí quando deu 5 horas da hora eu comecei já funcionar o bruxo para meter um pé da linha né então é desse jeito aqui ó meu e aí ó até aqui ó ó continuo aqui ó continua aqui e vamos vamos e aí lá na nossa emafo lá na frente lá pessoal eu vou ter com entrada à esquerda bem apertadinho no caso tem que abrir bem abrir bem mesmo por isso que eu perguntei gente é aqui mesmo tem um O contorno Pra poder sair fora aqui da cidade Porque a gente, às vezes, o GPS Te joga Aqui passa e te joga Se tiver restrição, ele não te joga aqui Mas como não tem restrição Pra caminhões, acaba jogando aqui Mas talvez tenha um outro setor melhor pra passar Por isso que a minha pergunta Aqui, ó, vou ter que virar à esquerda Aqui tá tranquilo ainda Tá? Mas agora 14 horas e 33 minutinhos, mas quando chega Aqui, por volta Das 5 horas em diante O negócio já começa a ficar embaçado Reforma da ponte nova De Cataguases Que é onde o caminhão vai lá em cima O quanto que rouba, né? Mas com abrir Ainda roubou ali na contramão Pois é Esse rio aqui É... Que rio, pessoal? Tem nome nele ali? Deixa eu ver aqui Olha, isso que eu vou tentar responder Aqui logo É o rio É o rio É o nome do rio, gente? Tem que entrar à direita aí, pessoal É o rio Ah, é o rio Pomba Isso aí é o rio Pomba Tá vendo? Tem que entrar ali e saiu aquela basculante Então tem que invadir aqui E aqui, a minha esquerda É um ponto de ônibus Você pensa Entendeu? Tem que lá Aqui na contramão O pessoal já está acostumado com isso Ali que tem restrição para caminhões Pessoal, tá vendo ali? Ali é uma placa De restrição de caminhão Se você continuar ali É proibido, né? Primeiro que diz a placa ali Você vira aqui, ó Vamos até o final dela agora Mas aqui a placa já começa Ali também está chorando Na placa Viu a placa ali? À direita Mira aí Então aqui também continua Mira aí Muriaé Rodoviária Santa Cristina Vila Reis Então Através das placas Dá pra você saber Se está no caminho certo Mas O que me tranquilizou Primeira vez que eu passei aqui Foi essas placas aí Estava indicando certinho Mas mesmo assim Fiquei com o pé atrás Eu falei Será que eu estou certo? Os amigos de Cataguases Aí, tá gente? Obrigado, tá? Obrigado por responder a mensagem Que eu perguntei Mesmo pessoas que moravam aí Agora deu ruim, né? Agora o ruim Você que morava aqui Está em outra cidade Mas conhece muito bem Valeu Conhece muito bem, tá? E você que mora aqui Também respondeu Obrigado, tá? Aqui, ó Sabe por quê? Como estou aqui? Tentando passar Onde a gente tem que ir Porque um carro Parou no ponto de ônibus E a motorista ali Era a mulher do ônibus Você viu? Ela Meu Deus Onde eu vou parar? Mas ele saiu Ele viu e saiu Saiu O carro tudo Pois é Vamos que vamos aqui Cataguases Cataguases Vamos fazer aqui O que eu gosto de fazer aqui Eu achei A princípio Eu achei que era Era pequeno Cataguases Cataguases é grande É grande Deixa eu ver aqui Bora lá Falar um pouquinho Da cidade de Cataguases Cataguases Minas Gerais Bora lá Deixa eu ver se consigo Alguma conexão Vem que não está indo Dentro do caminhão Porque eu faço Conexão no caminhão Não tem conexão Aqui não Está dando que carregar A gente pega a esquerda Essa é a quinta vez Então dá para a gente Passar Mais tranquilo, né? Então bora lá Cataguases É um município brasileiro Claro, né? Estados Minas Gerais De acordo com O censo do IBGE De 2022 Sua população Naquele ano No caso de 2022 Era 66.261 habitantes Beleza? E o prefeito aqui O José Inácio Peixoto Parreiras Enrique Nossa que nome grande José Inácio Peixoto Parreiras Enrique Beleza? A fundação aqui De Cataguases Pessoal Foi fundada aqui A fortuna aqui Eu vou lá Nessa empresa aqui Fazer a coleta Foi fundada aqui Em 146 anos Cataguases Foi fundada em 1877 Beleza? Cataguases Um pouco da história De Cataguases Minas Gerais Altitudes 189 169 Ao nível Do mar Então Bem próximo Do nível Do mar A cidade Cataguases Aqui Onde nós estamos Passando Beleza? Aqui ó Nós continuamos Aqui Tá Pessoal Vem lá Pra Mirai Tá Posteriormente Depois Vou pra Muriaé Voltar pra 116 Eu já saio Por lá Né Sai dentro De Muriaé Hoje 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 Eu não vou Pela 262 Não Eu vou Pegar 356 Passar Por Itaperuna Tá Aí Vou pegar Continuar Na Rodovia Lá Do Aço Lá Né Passa Bom Jesus Pega ES297 Ali Bom Jesus A via Cai e sai Ali No plano 457 Da PR 101 Já lá No Espírito Santo Beleza? Aqui ó Pessoal Eu pedi uma Correção Aqui Então 2020 População 75 mil 75 mil 540 Tá Fiz uma Dei uma atualizada Aqui Eu tava vendo É O IBGE Aqui Teve o último Agora que fez Né Então aqui Pessoal Eu viro A esquerda Olha lá É Pampulha Miraí E Muriaé Vira aqui A esquerda Aí que agora Começa A brincadeira Né Lá tem a linha A linha Ferra Né Pela Próximo Lá Essa É A Grande Cataguases Quando eu não conhecia Eu achava Que era Que era Pequena Cataguases Mas não Depois que eu vi Conhecer Eu vi Que é Bem grande Cataguases O ponto de ônibus Ali com o carro Estacionado Veja o que encontrei Ó Fia Tá bom É só a informação Aqui do Cataguases Dá Obrigadão Aí Agora a direita Cataguases Ali pessoal Era Ah rapaz A estação Ali ó Agora que eu tô vendo A estação Ali ó Bom Não Acho que o trem Passava aqui ó A estação Ali Embarque e desembarque De passageira Parece que agora Tá inativo Né Só pra É Usar como referência Como é que tá o trio Aqui ó Tá tudo tapado Tem um amigo meu que falou Que tá achando É Muitos veículos Tem que esperar Limpar Pra você abrir bastante Então eu prefiro andar mais Passar fora da cidade Do que andar menos E encarar aí É Esse trânsito E pesado Né Aí eu Né Gosto de passar aqui ó É por lá também ó Tô vendo aqui Ali já sai ali Já pega aí Mas lá na frente Eu volto lá Beleza? Tá bem? É Uma opção né Primeira vez eu passei por aqui Porque por exemplo Você passa numa cidade Que tava caminhão grande Alto A primeira vez Você vai olhando Ó Esse trecho aqui É muito cotovelo Esse trecho aqui tem ave Tem fio baixo Você vai desviando Você vai jogando pra frente Então eu Desviei dali E ali Na ocasião que eu passei Muitos veículos né Então desviei dali E vim pra cá E eu gostei ó Ali eu volto pra ela ó Entendeu? Já saí fora do Do murro Pucão lá Ali na frente Eu volto pra ela É a mesma via né Beleza? Porra Que maravilha Hoje o trânsito tá bacana O pessoal trabalhando né pessoal Hora dessa aí Quarta-feira Meio da semana 14 horas e 42 minutos O pessoal tá fazendo aqui Trabalhando né Agora de manhã E a tarde aqui Imagina pessoal Como eu falei A última vez eu passei aqui 5 e meia A parte que eu gastei Uma hora Vou passar aqui dentro aqui Mais ou menos uma hora Aí eu tenho que pegar a direita né Onde eu tenho que vir Pra mim entrar ali ó Eu tenho que vir aqui Com carreta pessoal Eu consegui ali no meio Eu virar ó Eu consegui ali no meio Porque a carreta é articulada né Já o tal do bitruque É a toa que é complicado ó Lá perto do meio fio Meu Deus do céu Ele não tem articulação Ele é compacto né Então Com carreta você virava ali Tranquilo Pois é Aí a gente vai acostumando Com o veículo Que tem pra ir pra trabalho né Então daqui lá Tá dando 26 km Pessoal 35 minutinhos Até lá Onde eu vou ali Na chegada de Mirai Ali na Porto Se você quer de Mirai Aqui em Bataguase Aqui Quem é assim que vem Mirai né Então na chegada ali Eu vou ali Fazer a minha É o carregamento ali Graças a Deus Vou seguir lá Pra Linhares É Supermercado Moraes O aperto que já passou O aperto é só lá mesmo Só que ainda mais tranquilo Aqui já é Já desenvolveu já Bom Aqui já tá Bem mais suave Mesmo sendo apertado Quando tiver que fazer convenção Ainda vai O negócio é quando É apertado Você tem que fazer convenção Aí complica né Tá apertadinha aí E a pista Passa direta Reta Enfim Aí tudo é E muito Bem antigo aqui Esse tipo de calçamento Pessoal É Antigamente Dentro da cidade Era tudo assim ó Todo esse tipo de calçamento Aqui Depois que eles vieram Implantar asfalto Dentro da cidade Antigamente Era todo esse tipo De calçamento Aqui Aí entre as linhas Aí saiam aqueles matinhos Aí os funcionários Da prefeitura Vinha limpar Com Uma ferramenta Tinha um gancho Né Aí quando passava ali Começava a limpar Interessante A Desenvolvimento Fizera asfalto Pronto Acabou aí Já Acabou os matos Né É Por outro lado também Aqui tem como drenar Né Água de chuva Querendo ou não Né Trena E lá asfalto Não Qualquer chuva aí Já escorre Já encosta Se não tiver vazão Né Por aí vai Beleza Então Cataguases É Minas Gerais Gostando do vídeo Aí Pois é Eu vim lá do Rio de Janeiro Estava lá no Pavuna hoje É Esse é o mesmo dia Que eu fiz o vídeo Do Mercado São Sebastião Até no No Pavuna Depois eu vim Né Fazendo o vídeo Aí da Serra dos Orvos Aquele trecho lá De Meudão Né Meudão De Teresópolis Até ali É Chamapará Ali É Carmo Enfim Passando a divisa De Leopoldina É esse mesmo dia Que é esse mesmo Sequência É De Viagem Ok Essa mensagem aqui Que eu tenho Falando De vocês aqui Aqui é bem devagar Quebra-mola De cima de quebra-mola Né Então Significa Que você tem que devagar Anda devagar Dentro de cidade Caminhões grandes Correria Cuidado Criança Né Meu amigo Benedito Ferreira Agora lê a mensagem dele Mandou Que pra mim Cara Olha Olá Tudo bem Espero que sim Tudo bem amigo Benedito Amigo Benedito Estou aqui assistindo Seus vídeos maravilhosos Gosto sempre de estar Sempre bem informado Que bom amigo É Por você Siga sempre Essa pessoa Que você é Obrigado Um abraço Do amigo Benedito Ferreira De José de Anchieta Serra Fica com Deus amigo Valeu amigo Benedito Ferreira José de Anchieta O bairro José de Anchieta Serra Lá no Espírito Santo Obrigado pela mensagem Tá irmão Obrigadão mesmo Aí Feliz aí Pela mensagem Tá Benedito Ferreira Serra no Espírito Santo Lá no bairro José de Anchieta Valeu Amigo Benedito A senhora também Madre de Deus Na Bahia Bom que vamos aqui Obrigado Madre de Deus Nunca foi Região Metropolitana De Salvador Né Ô rapaz Valeu amigo Amigo Benedito Aciog A mensagem vai ser Vida do amigo Orlando Deixonei aqui pra vocês É Vambora lá Boa tarde Alias Santos Caminhoneiro Deus Esteja contigo Deus Se abençoe Sempre Sua vida E tua Sua família Poderosamente Amém 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 Que o anjo do senhor Acompanhe o volto Do seu caminhão Sempre Amém Seu Belarmino Está lhe mandando Um abraço Um abraço Para você Para você Para você De família Fica na paz Aqui Você mandou Você mandou Essa mensagem Hoje cedo Forte abraço Amém Obrigado 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 É Bastante É uma rede Muito grande Rede de BH De supermercados Elisabeth Elisabeth E Não Ilza É Ilza Eu já vi Elisabeth Ah Elisabeth Aqui Espera aí Deixa eu ver Essa aqui Primeiro Vamos na sequência Ilza Batista Sou de Linhares Ameu vídeo Ela comentou No vídeo De Linhares Até com a Latina Ilza Oi Ilza Abraço Para você Obrigado Deixar a mensagem Aqui É Arroba Ilza Batista Chegou para mim Obrigado Ilza Valeu Elisabeth Abraço Para você Vitória Espírito Santo Abraço Para você Obrigado Pela mensagem Passando Acabando Aqui Cataguases Finalizando Aqui O trecho De Cataguases Como eu prometi O vídeo Vai ser Só De Cataguases Tá bom Só de Cataguases Amigo Teófilo Lima Teófilo Lima Abraço Para você Obrigado Por interagir Aqui no canal Deixar a mensagem Aqui no canal Eu estou a 30 km De Miraí E 62 De Pugliaé Mas primeiro Eu passo Miraí Depois eu vou Para Pugliaé Beleza Pessoal Pessoal Obrigado Obrigado Por Estar aqui Acompanhando O canal Feliz Que vocês Estão Aqui Me fazendo Companhia Só passar Dentro Da cidade De Cataguases É claro Que a gente Passa devagar Com todos os cuidados Aqui Olha a ponte Que está quebrando Olha aqui Então pessoal Já cometeram O lado da ponte Lá Aqui Saindo Entre Miraí Ele ouve Cataguases Então tem uma faixa Quem está chegando Em Cataguases Vindo de Miraí Está obstruído Vocês viram Beleza Então muito obrigado Você Por fazer companhia Só passando Dentro da cidade Foi vinte e poucos minutos Só passando Dentro da cidade De Cataguase Santana De Cataguase É um bairro Que tem aqui na frente Miraí Depois Miraé Santana De Cataguase Dezenove quilômetros Miraí Vinte e seis Muriá Sessenta quilômetros Muito obrigado A todos vocês Que dia bonito Pessoal Olha Tá pessoal Hoje é dia vinte e dois Quarta-feira Vinte e dois Novembro de dois mil e vinte e três Agora Quatorze horas Mais cinquenta e dois Minutinhos Vou chegar lá No horário bom mesmo Bem antes do previsto Aí É só lembrando Lá onde eu vou carregar É vinte e quatro horas Tá Mas vou chegar bem antes Do horário que eu dei lá Que eu iria Estar chegando Obrigadão aí Aguarde os próximos vídeos aí Não esquece de Deixar aquele joinha Se você gostou do vídeo aí Tá Pode dar uma navegada No canal Talvez você goste De mais conteúdo Que tem aí Informativo aí Se inscreve aí Para dar essa força Tá Sempre estou Pedindo aí Para se inscrever Porque se você gostou Então faz parte aí Do nosso Nosso grupo Aqui de amigos Né E pode Se quiser Achar Legal E achar Tiver tempo Né Que a vida A gente é corrida Se não tiver tempo Deixar uma mensagenzinha Também E eu vou estar Respondendo com todo carinho Com todo prazer Fica com Deus pessoal Até o próximo vídeo E fui